Senhor, não sai daquela porta, irmão, porque nós não sabemos o dia de amanhã, então se o Senhor tocou hoje, não deixe o que eu tirar do meu coração, a que o Senhor tocou, e ao cantar esse hino, eu senti do Senhor, e o Senhor estava aqui, ó, ligado, acalentando cada um de nós, o Senhor estava cumprindo a carência de cada um de nós, aquele que entrou triste, que entrou cabisbaixo, aquele que estava sem força para lutar, eu preciso dessa voz, que é o Senhor, o fogo do Espírito, Senhor Jesus. Que o medo se faz grande, quando eu me sinto só, passei, do teu amor, passei, onde te encontrar, E sei, que só bem perto, eu fico forte, por tuas mãos, Meu ser te roga, ouve o meu clamor, vem a mim, teu toque, teu amor, E não me deixes, me afastar, deixe, daqueles, meu coração Amém. Senhor Jesus, por isso que nesta noite, o Senhor aquece o nosso espírito, o Senhor nos purifica, o Senhor nos lava completamente, Senhor nós queremos ser guiados por Ti, queremos ser governados pelo Senhor, ó Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor nos dá a revelação da Tua Palavra, Senhor Jesus, eu abençoo a Tua Mônica, Senhor Jesus, eu prometo fortalecer o corpo de Cristo, Senhor colocando a mão, Senhor em união, Senhor vai nós prosseguir, Senhor, porque nós somos uma meta, a nossa meta é reinar a Cristo, cada parte, cada parte, que entrou por esta porta, que o Senhor venha reavivar, que o Senhor venha derrubar todas as barreiras, que enganou o seu coração. Nós precisamos saber que nós não fazemos parte mais desse mundo.